Bora pra uma aventura, gente! Eu estou aqui na Sport City, aqui dentro do Shopping Aricanduva. Olha que arraso, eu adorei, hein? Você viu que bonitão aqui esse boné, a mochila da Puma? Tem outras cores também e é claro que você vai encontrar várias sugestões para presentear a mamãe agora nesse mês das mães, hein? Então tem tênis, tem, olha, várias marcas, Adidas, Puma, Nike. Vale a pena você conferir, gente. Vem de pertinho aqui na loja porque tenho certeza que a sua mãe, que é esportista, se ela não é, que é uma roupa mais confortável para passar o final de semana e estimular a caminhada, vida saudável, hein? Então corre pra cá, já anota aí o telefone, o telefone é o 3444-2270, a Sport City, é claro, aqui no Shopping Aricanduva. Vem pra cá, ó!